Eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem um chamado na vida. Preste atenção. Não fica mudando de igreja, de galho em galho não, irmão. É nome de Jesus. Eu fui da mesma igreja desde que eu nasci, casei, foi o mesmo pastor que me apresentou, apresentou os meus filhos, que me casou, apresentou os meus filhos. Eu só saí do Rio de Janeiro quando o nosso pastor central, sabe pastor? Me enviou com o Jairinho. Sim. O nosso bispo, que hoje é bispo, ele um dia chamou a minha, o Jairinho, e falou, ó, preciso de vocês. Na hora não caiu a ficha. Porque muita gente, presta atenção, muita gente acha que porque é a Cassiane, o Jairinho, famoso, né? Vai pegar o igrejão pronto. Sabe o que aconteceu com a gente? Olha o que Deus fez. Mandou a gente pra um lugar que eu não sabia. Foi pra Alphaville. Querido, eu não conhecia. Nós fomos enviados pra lá. A igreja existia? Olha o dedinho, ó. Sabe como é que começou a igreja? Cinco pessoas. Ah, Cassiane, sim. Ó, eu, o Jairinho, meu marido, que é o pastor da igreja, e os meus três filhos, pastor, presta atenção, os meus três filhos, ó, o Jairinho pregava, eu cantava, e os meus filhos tiravam a oferta de quem? De mim e dele. Você rir, porque não é você? Eu aceitei o chamado. Eu tomei pra mim um desafio. E eu não tô falando pra divulgar a minha igreja, não, meu irmão. Porque quem divulga é Deus. Porque quando começaram, os fãs começaram a saber, pastor, começou a encher de fã. Não tenho nada contra não, tá, irmão? Porque é melhor eles terem eu como, né, um referencial do que o povo do mundo. Eu sou uma mulher de Deus. Não é não? Não. Tem gente que, ai, perturba os meninos, deixa o menino. Pelo menos estão ouvindo falar de Deus através de mim. Não é um lá perdido lá no mundo, tá enchendo a cara, cheirando. Mas deixa. Ah, mas vem tudo atrás, deixa vir. Meu irmão, Deus usa a isca. Eu sou uma isca de Deus. Aí começou, só que igreja, não fica igreja de fã. Porque fã, ó, vai indo. Daqui a pouquinho fica normal, irmão. Aí eu já ia começar a morar. Não é pra mandar o fã embora, não. Era porque a gente queria, já que Deus nos chamou pra isso, pra pastorear. Porque, ó, era muito mais fácil cantar e ir embora. Cuidar de ovelha. Ah, só que eu quero ser igual o pastor. Vem aqui, paga preço. Cuidar de gente é muito difícil. Tem chamado, irmão? Prepara pra pagar preço. E aí o Senhor Jesus começou a usar na nossa vida. Sabe qual foi a primeira palavra que nós recebemos quando a gente chegou em Alphaville? Ah, é o lugar dos ricos, né? Hum! Deixa eu falar uma coisa pra vocês dois. Carioca, que a gente é carioca, né? Carioca é animadinho. Falei, ah, é? É, é muito animadinho. Mas, ó, aqui não pega isso, não. Aqui é terra que mata pastor e mata igreja. Irmão, na primeira semana que a gente chegou, não conhecia nem ninguém. Aí, eu como falei, né? Eu sou pequenininha, mas sou agitada, né? Aí eu querendo responder, aí o Jarin fez assim, minha. Aí eu falei, então fala alguma coisa. Sabe o que ele falou? Aí ele falou, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. O quê? Cassiane e eu, a gente tá acostumado com o deserto. Porque deserto não é lugar de moradia, é de passagem. Aí o homem olhou assim, falou, tá animado mesmo. Ele falou, então tá, então a gente vai profetizar que a água chegou. A gente tem três anos, pastor, né? O senhor sabe que eu contei pra vocês. Tem três anos a igreja, dezembro vai fazer quatro anos. Que a gente começou com cinco pessoas. A igreja já tá com mil seiscentos e poucos membros. Mas não é Cassiane, não. Porque como eu falei pra você, a gente começou a orar pra que Deus enviasse pessoas que quisessem ser pastoreadas. E 85% das pessoas que congregam conosco hoje não vieram de outras igrejas. São tudo novos crentes. Você tá entendendo? Então, meu amado, há preço a pagar. O pastor e a pastora têm preço. Não é só pegar o microfone e falar. Você tem que sentir Deus e ver Deus neles. Se não, sabe o que acontece? Você vai e vai embora. Mas sabe por que você tá aqui? Porque você viu algo que te atrai a eles. Sabe o que que é isso? É a unção de Deus. E essa unção que está sendo derramada aqui. Pra restaurar mistérios que estavam parados. Que pensavam que iam parar de vez. Eu quero declarar nessa noite. Haverá um novo tempo pra você. Você que tem propósito. Você que se preocupa em fazer a obra do Senhor com o seu coração. Eu quero dizer, tem unção pra você aqui pra renovar as tuas forças outra vez. E te fazer caminhar de novo.